Hotel 5 estrelas, amigo da onça! Nossa, que sonho! Mas você não acha que isso é muito caro? Que caro nada, Peter! Eu conheço o gerente! Eu vou lá e te pago um refri! Ah, essa eu quero ver, amigo da onça! Esse hotel acabou de inaugurar, deve ser tudo uma fortuna! Mas a gente merece, Peter! Nós merece! Ah, tá bom! Nós merecemos, amigo da onça! Ah, tá bom, vai! Vamos nessa! O truque é o seguinte, Peter! Você tem que se mostrar local! Entendeu? Daí ninguém vai perceber que você nunca veio no lugar! Você se mostra local, Peter! Com intimidade! Ah, mas esse lugar é tão chique que eu não sei nem como me comportar, amigo da onça! É assim, Peter! Olha e me imita! Ah, Ludmilo! Beleza aí, brother! É nóis! Ah, eu acho que ele não ouviu! Ah! Ludmilo! É nóis na fita, brother! Amigo da onça, eu acho que você tá atrapalhando ele! Você conhece esse pianista? Peter! Eu não conheço, mas eu tenho que fingir que conheço! Pra mostrar que nós é local! Entendeu, Peter? Ah, amigo da onça! Vamos sair daqui, vai! Ah, aqui tá bem melhor! Tô aqui descansando nesse sofá e é tão confortável! Peter! Peter! Olha, a funcionária! Quer ver? Eu vou mostrar intimidade com ela! Porque ela vai falar assim, nossa, ele já é crente! Ele é crente nosso! Quer ver? Oh, mulher! Você tá vendo um pó lá em cima? Tem que tirar! Você quer que eu faça um pezinho pra você? Senão você não vai alcançar! Quê? Quê? Ah! No Brasil! Você tá falando baixo! Ah, mulher! Onça, para de escândalo, homem! Peter, mas você tem que mostrar que você é local! É nós! Nós da quebrada! Peter, tem que mostrar que é local! Ah, amigo da onça, eu acho que não tá dando certo não, viu? Peter, relaxa! Que eu vou te pagar um refri! Eu vou lá pegar um refri! O quê? Tudo isso? Oh, Peter! Nossa, amigo da onça, o que foi? Que susto! Peter, você acredita que eu falei que eu queria duas cacacolas e ele tá cobrando o preço de um caminhão inteiro! Ah, eu falei pra você que esse hotel não é pra gente! Vamos embora daqui, vai! Peter, agora me dá um dinheiro aí, porque eu preciso pagar o restante! Eu não tenho tudo! Ah, amigo da onça, muito fácil de resolver! Vamos lá chamar o gerente que é seu amigo! Amigo da onça, olha ali o gerente! Ele vai resolver tudo isso pra você! Ele não é seu amigo? Ia ser, Peter! Mas ele não deu tempo de eu me apresentar! É, ele parece que tá bem bravo mesmo, amigo da onça! Vamos correr, Peter! É, ele parece que tá bem bravo mesmo!